Na palavra de Deus O perdão otorgou Na palavra de Deus O descanso achei Por um jugo suave Meu fardo troquei A certeza o conforto De um seguro porto Em tua voz me firmei E o verbo Se fez carne E o verbo Era Deus Ele estava Com Deus Mas o humano Se fez Para ser como eu E o verbo Se fez carne E o verbo Era Deus Ele estava Com Deus Mas o humano Se fez É a palavra De Deus Deus E o verbo Se fez carne E o verbo E o verbo Era Deus E o verbo Ele estava Com Deus Mas o humano Se fez Para ser como eu E o verbo E o verbo Se fez carne E o verbo E o verbo Era Deus E o verbo Ele estava Com Deus Mas o humano Se fez É a palavra É a palavra De Deus É a palavra É a palavra Obrigado.